Bom dia pessoal, a temeasalina gigante, vocês podem ver aí, elas estão esverdeadas, vocês podem observar aí no meio delas, delas, né, todas esverdeadas, porque são alimentadas com alga espirulina, né, que é uma proteína que tem 70% na sua composição aí dessa alga, 70% é de proteína. É um alimento riquíssimo em gordura e enriquecido com mais proteína. Aí pessoal, ó, esses são os náupulos, né, os filhotes das artêmias, que eu uso para o desenvolvimento dos alevinos aqui, né, eles adoram, cresce muito rápido aí. Tá bom? Bom dia para vocês aí. Ó, aqui eu uso as artêmias adultas para alimentar as fêmeas. Isso garante aí, maior fertilidade, ou seja, maior produção de filhotes por lebiche e também garante o lebiche mais saudável. Nas juvenis, galera, eu faço a mesma coisa, né, aí ó, garante o desenvolvimento maior, né, e a fertilidade também. Nos machos, intensifica a cor, garante maior fertilidade e desenvolvimento, ó, vou tentar mostrar aqui para vocês. É, para usar caradiscos nem se fala, né, galera. Vai só um pouquinho para eles. Eles estão comendo ração ainda, mas eles são muito esfomeados, eles preferem artêmia do que ração, né. Os discos, os bandeiras, todos adoram. Seguro, alimento seguro, livre de doenças, de parasitas criadas em cativeiro, né, por mim. E... Que pode ser utilizado aí para qualquer tipo de peixe, qualquer um pode consumir. Ainda faltou falar, galera, nos bandeiras que estão aí, ó, separado para desova, ou a artêmia também, vai garantir a formação de ovos melhores, né. E, eles vão comer aí, as artêmias para garantir o bom desenvolvimento das suas ovos. Olha lá, que eles já viram, hein. Aí, pegou. Para vocês verem, para vocês verem aqui como rende, eu ofereci para todos os meus peixes, menos os bandeiras do aquário maior, e ainda sobrou tudo isso aqui, ó.